Fala aí galera, hoje a gente tem uma missão que é pegar duas skins novas pro meu inventário do CSGO Eu tava aqui no Keydrop e vindo aqui no Upgrader do site Eu busquei aqui por famas e já encontrei a famas que eu queria, é a Prime Conspiracy E também busquei aqui por Galil e a mais cara que tem é a Sugar Rush E eu tava exatamente querendo uma fama e uma Galil pro meu inventário dessas daqui, Infector New Então vamos pegar essas skins Você já pode me ajudar aí deixando um like nesse vídeo enquanto eu abro algumas caixinhas Vou abrir essa caixa aqui de 5 dólares, eu acho que não vem as skins que eu quero Mas vamos abrir ela 5 vezes E vamos ver se com essas 5 skins aqui a gente já consegue fazer um upgrade pra uma das skins que eu tô querendo pegar Ou a famas ou a Galil, 29 dólares em skins Vou buscar aqui então a famas que eu quero galera, que é essa Prime Conspiracy Infector New E a gente pode tentar os upgrades arriscados, a gente não precisa tentar coisas fáceis Que tal tentar aqui 36% de chance pra começar Eu acho que já vai dar certo mano Parou, parou, parou Boa velho, caraca Agora vamos tentar algo mais arriscado pra Galil Eu nem acredito que deu tão fácil assim, tá ligado? A Galil que eu quero é essa Sugar Rush Ela custa 43 dólares Não é a fama que eu quero colocar no upgrade, lógico Eu vou tentar um upgrade de 10%, na verdade 11% pra começar Vamos ver se a gente consegue, mano Ah, já deu errado Beleza, não tem problema Eu tenho ainda essas duas skins aqui, que juntas tão dando 11 dólares E eu posso tentar um upgrade pra Galil com apenas 25% de chance Eu acho que ainda não vai rolar, talvez o melhor seria eu abrir mais umas caixinhas E colocar aqui junto com essas duas skins a skin que eu pegar Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir mais uma caixa aqui do evento Essa de 10 dólares E aí espero que além da skin também venha alguns pontos bônus Pra gente poder trocar esses pontos por skins grátis Beleza, veio uma alpezinha com 100 pontos E ela custa exatamente 10 dólares e 27 cents Vou colocar aqui na aba do evento E olha só que beleza, a gente pode tirar uma skin de graça aqui Raspando essa cartinha Veio uma SSG Fever Dream de 46 cents Agora a gente tem algumas skins pra fazer upgrade Bora lá galera, esse é o upgrade que a gente tem que fazer Galil Sugar Rush Vamos ver quanto de chance que eu vou ter 47% de chance O ideal seria pelo menos 50% Vamos colocar 60 60% Vamos investir mais 7 dolinhos aqui pra pegar essa Galil A gente ainda vai estar no lucro A gente conseguiu a fama com lucro bom E agora transformar esses 30 dolinhos em 40 da Galil Tá perfeito Vamos lá, 62% de chance Tá lá dentro Abaixo de 50% já ia dar pra ganhar Então é isso, peguei a Galil E também a fama Vamos tirar elas aqui do Keydrop Vamos mandar lá pro meu inventário Ah, antes de pegar as skins Só queria mostrar pra vocês aqui, ó Dá pra vocês depositarem no Keydrop Com qualquer método que vocês imaginarem Tem opção aqui, ó Cartão de crédito, criptomoedas Paypal Boleto Pix Skins de CS Cola aí com o link da descrição Eu vou pegar aqui as skinzinhas E vamos ver dentro do CSGO Beleza galera, tá aqui já no meu inventário do CSGO Primeiramente a Galilzinha aqui Muito top, hein mano Bonita essa Galil E também temos aqui a famas Cara, acho que eu nunca tive essa famas antes Ela parece ser bem interessante Vamos equipar e vamos ver dentro do CS Aí beleza galera Tá carregando aqui já o mapa E na moral, eu acho que vai ficar muito boa Essa combinação aqui A gente tá basicamente montando inventário novo juntos Porque esses dias eu peguei aí essa uspizinha Já que eu tinha vendido minha outra usp Que tinha uns 4 adesivos Peguei essa scout Tava faltando na minha coleção E agora vamos dar uma analisada na famas primeiramente Ó, ó, ó Mano, eu acertei velho Pelas minhas pesquisas A minha luva ia dar uma combinada com essa famas Que é bem diferente E tem um pouco de rosa E um pouco de azul Cara, combinou velho Combinou mano Não tenho que falar mal não Ficou muito boa Não é muito perfeita essa famas Digamos assim, tá ligado? Se a gente analisar ela Mesmo sendo factor new Ela tem uns desgastes aqui Mas eu gostei desses tons de azul E dessa combinação junto com rosa Eu acho que combinou cara Com o meu inventário em específico né Essa luva, essa faca Beleza, ficou boa Agora minha dúvida é Se a Galil também vai ficar top aí Com a luva e a faca Blue Jam Vamos analisar Já tô aqui com a Galilzinha Puxei Beleza, beleza Ficou boa Não ficou ruim não galera Tem também essa mesma pegada Do rosa e do azul Combina com a famas Por isso que eu escolhi essa Galil em específico né Tem umas partes dela que tem algo azul bem parecido com a luva Mas rosa né No resto da skin e tal Bonita, bonita Gostei mano A famas ela veio sem nenhum nome Enquanto que a Galil ela veio sem nome nenhum velho Eu vou remover aqui Agora sim mano Galil açucarável Que delícia Galera, tô muito satisfeito velho Com esse meu novo inventário Com essas skins que eu tô pegando Famazinha chama um pouco menos de atenção do que a Galil né Que é mais explosiva, mais rosa Mas as duas estão muito bonitas E eu tô pensando que é mais que eu pego pro meu inventário Porque assim As skins high tier e tal Eu acho que eu já consegui né Essa luvinha com essa faca Foi muito top Agora eu tô focando em outras skins aí Pra uso do dia a dia né Pra o gameplay Que vai sair em breve no canal Muito gameplay, prometo Bom, vou indo nessa Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal E se vê no próximo galera Tamo junto Um abraço Falou E fique aí com aberturas de caixas Pode clicar em qualquer um desses vídeos que tá aparecendo Pra você continuar acompanhando Galera Abraço